Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração para cães adultos X-Mol, adulte da Royal Canin, alimento completo seco para cães adultos de porte miniatura, peso até 4 quilos, a partir de 10 meses de idade. Os cães de porte muito pequenos são propensos à constipação intestinal. O fornecimento balanceado de fibras favorece o transito intestinal e em conjunto com proteínas de elevada digestibilidade, contribui para a boa qualidade das fezes e ajuda a apoiar a saúde do trato urinário de cães de porte muito pequeno. Este croquete de tamanho pequeno foi desenvolvido para a perfeita adaptação às mandíbulas miniaturas dos cães adultos com peso até 4 quilos. Sua fórmula exclusiva ajuda a estimular o apetite exigente dos cães de porte muito pequeno.